Olá, bem-vindo a todos que nos assistem. Eu sou Maurício, seu professor de redação. E aqui nós desvendaremos a redação do Enem. Suas características, sua forma, seu conteúdo, seus segredos, cada detalhe com o objetivo de levar a nota mil. Sim, é possível. Então, vamos lá. Adiante com o nosso curso, mais um encontro, mais uma vez abordando redação. Hoje, depois de passearmos aí por todos os aspectos teóricos e práticos no que diz respeito à redação, depois que nós tratamos dos temas de redação, das redações nota mil, dos critérios de correção do Enem, ou seja, das características múltiplas desse processo, nesse encontro nós faremos uma aula um pouco mais teórica, um pouco do arcabouço, da base do que é o trabalho com redação. Porque tratando de redação de maneira tão específica, como fizemos aqui, a cada encontro, às vezes nós nos desligamos da seguinte informação que é fundamental. Ora, a redação é uma área pertencente à língua portuguesa, é uma área pertencente ao que o Enem nomeia como área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Portanto, a redação não é uma avaliação à parte no que diz respeito ao exame. Muito pelo contrário, a redação é um exame integrado à prova. Por isso, nós vamos debater um pouco a questão da linguagem e dentro da área de linguagem, em qual perspectiva nós podemos observar a redação do Enem e entendê-la de maneira mais teórica e profunda. Então, comecemos. Níveis de linguagem. A redação, ela faz parte de um processo, de um fenômeno muito mais amplo, que nós nomeamos de maneira genérica, mas também de maneira muito precisa, como linguagem. Linguagem é um conceito absurdamente amplo, que pode ser definido de diversas formas. Nós podemos falar de linguagem arquitetônica, podemos falar de linguagem computacional, podemos falar de linguagem poética ou jornalística, ou seja, linguagem é um conceito amplo, excessivamente amplo. Quando o Enem diz que a área que ele avaliará é de linguagens, códigos e suas tecnologias, ele já mostra para todos nós que pretende trabalhar com um conceito amplo de linguagem. Ou seja, a linguagem muito além daquilo que nós aprendemos limitadamente com o nome de gramática ou literatura ou propriamente redação. O que nós temos na prova do Enem é a visão da linguagem como uma competência humana, como uma característica intrínseca a todos nós aqui, seres humanos. Eu desse lado da tela e você do seu lado. Ou seja, a linguagem é um elemento caracterizador, linguagem é um elemento diferenciador do ser humano. Nós somos o que somos porque nos caracterizamos como seres linguísticos, como seres simbólicos. Portanto, a palavra linguagem aqui se refere a uma competência, a uma habilidade, a uma característica humana. Essa característica, ela é potencializadora, ela é uma característica catalisadora. É o que nos possibilita, por exemplo, estabelecer mesmo à distância esse processo comunicativo. Linguagem é o grande permissor da comunicação em muitos aspectos. Portanto, a primeira informação destacada é exatamente essa. Linguagem é comunicação. E comunicação aqui deve ser entendida também no modo mais amplo possível. Já que a linguagem nos permite produzir comunicação de diversas maneiras diferentes. Quer dizer, não estamos aqui limitados somente à linguagem escrita ou à linguagem falada. Você pode considerar que todo o processo comunicacional do ser humano é um processo de múltiplas possibilidades. É um processo pautado pela diversidade. Então, por exemplo, podemos nos comunicar por linguagem falada, por linguagem oral. Podemos nos comunicar por linguagem escrita, mas também existe a chamada linguagem corporal. Inclusive, linguagem corporal é uma das competências que o Enem cobra na sua prova de linguagens. Portanto, um gesto é muito mais comunicativo ou tão comunicativo quanto uma palavra. E perceba que nesse momento, a comunicação que se constrói entre nós é uma comunicação múltipla. Já que, além da linguagem verbal, também há linguagem corporal, visual, tonal e assim por diante. Essas múltiplas características, portanto, nos permite classificar a linguagem, que é comunicação, como um fenômeno. Fenômeno? Linguagem é isso. É um fenômeno amplo, diverso, múltiplo, multifacetado. Você pode interpretar a palavra fenômeno aqui como aquilo que não é passível de controle. Não é passível, ou seja, controlar a linguagem, colocá-la sobre regras, impedi-la, muitas vezes é praticamente impossível. Na verdade, a linguagem é um processo amplo que se dá constantemente. Você mesmo se comunica mesmo quando quer ficar calado. Um olhar, um gesto, uma maneira de se movimentar, uma maneira de se apresentar, a roupa que você veste, a maneira como sorrir. Tudo isso determina, em certo nível, comunicação. Por isso que linguagem é um fenômeno. Só não se comunica àqueles que já morreram. E ainda assim, há quem queira falar com mortos, não é verdade? Ou seja, comunicação, essencialmente, ocorre de forma constante. A redação do Enem deve ser entendida dentro desse contexto. Dentro do contexto da linguagem e da comunicação, que é um fenômeno, que é uma entidade viva em constante mutação. Linguagem é vida e mutação. Variações linguísticas, mudanças de registro, registros diferentes de linguagem, é comunicação de maneira ampla, é fenômeno, é vida, é mutação. Então, para você entender como a redação se insere dentro desse aspecto de vida, desse aspecto fenomenológico da comunicação, eu proponho que falemos um pouquinho aí de variações linguísticas. Quer dizer, se a linguagem é mutação, se a linguagem é movimento, é fenômeno, a linguagem pode ser mapeada a partir das variações que ela realiza na sua própria estrutura e no seu próprio uso. Em outras palavras, para utilizar um vocabulário mais claro, vamos tentar compreender o quanto a linguagem é heterogênea. O quanto ela contém características distintas, características diferentes. E são as variações linguísticas que nos mostram isso. Então, eu pontuei aqui para discutir três das variações linguísticas que podemos observar com muita facilidade no uso da linguagem cotidiana. E são três essas variações. A variação temporal, a variação regional e a variação social. Essas três perspectivas de variações linguísticas correspondem a movimentos que a linguagem realiza no seu uso, na sua aplicação. Então, variação temporal se refere à análise das mudanças que a língua apresenta na sua variação no tempo. Ou seja, reconhece-se que a língua muda com o passar dos tempos. Variação regional corresponde às alterações que a língua apresenta através das regiões. Portanto, reconhece-se aqui que a língua muda regionalmente. E por fim, variação social reconhece que a língua apresenta multiplicidade dentro do seu uso. Então, são três variedades linguísticas, três caminhos que a língua percorre, que a gente pode compreender com algum detalhe. O interessante notar é que a redação vai se inserir dentro dessas variedades. Especificamente, a redação será uma variedade social da língua. E essa variedade que você realizará no dia da prova. Nós tratamos aqui já, em momentos anteriores, do conceito de norma culta, linguagem coloquial. Falamos aqui para que você evite coloquialismos. Tudo isso dentro da variação social da língua. Portanto, compreender como funcionam as variedades pode enriquecer a nossa visão sobre o processo de produção de uma redação. De como funciona e de que por que temos que utilizar determinado tipo de linguagem e não outro. Por que essa escolha de registro que a prova faz quando pede, por exemplo, que se produza a redação dentro da norma culta. E, além disso, as diferenças entre o aspecto falado e coloquial da linguagem e o aspecto escrito, culto. Tudo isso se refere a esses processos de comunicação, a esses processos que são, na verdade, fenômenos de linguagem. Então, eu vou pautar cada característica de cada variação para que aprofundemos essa discussão. Bom, então começamos pela primeira variação que pontuamos, que é a variação temporal. A variação temporal, ela enseja e apresenta para nós algo que é absolutamente óbvio. Ou seja, não há como, em sã consciência, não há como racionalmente contestar essa variação ou essa mudança que a língua realiza. A variação temporal é algo que você vivencia diariamente, que percebe todos os dias aí na sua família, na rua que você vive, nos livros que lê, na escola que frequenta. A variação temporal ocorre sempre e constantemente. O que ela admite essa variação? Olha só, que a linguagem muda no decorrer do tempo. A língua se atualiza, se modifica, a língua passa por mudanças temporais. Ainda até o nome técnico, se você quiser, para chamar essa variação, chama-se de variação diacrônica. Diacrônica quer dizer, literalmente, através do tempo. Dia significa através de, e o crônica aqui tem a ver com cronos. Cronos é a ideia de tempo, portanto, variação diacrônica é a variação através do tempo. Como é que você percebe isso? Ora, você pode perceber a variação temporal especialmente em dois movimentos que a língua realiza. Duas mudanças básicas que ela sofre, que denunciam e expressam diariamente a variação temporal. Eu costumo usar uma linguagem metafórica, é meio a boqueta, mas funciona para exemplificar essas mudanças. É como se fosse a respiração da língua. Olha que poético, hein? A respiração da língua significa expirar palavras velhas e inspirar palavras novas. Ou seja, é um processo de abandonar e agregar. É um processo de tornar uma palavra arcaísmo ou criar o neologismo. Esses dois conceitos explicam e definem muito bem o que é variação temporal. Por exemplo, o termo arcaísmo corresponde à palavra antiga, ou seja, as palavras que já foram abandonadas pelo idioma. Há uma série de arcaísmos. Se você regredir, se nós regredirmos na língua portuguesa até sua origem e nos, enfim, apontarmos lá para a Idade Média, século X, século XI, século XII, você perceberá que a língua falada naquele período, para nós, é quase ininteligível. Se nós pegarmos nossas primeiras cantigas lá do período literário do trovadorismo, como a cantiga da Ribeirinha, as cantigas de Dom Diniz, Martin Kodax, João Garcia de Guilhade, essas cantigas se expressavam num português típico daquele tempo. E nós chamamos de português arcaico. Por quê? Porque é antigo, porque está no passado, porque está distanciado de nós a tal nível que é até difícil compreendê-lo. Na verdade, temos que fazer uma pequena adaptação para compreender. Por isso, variação temporal começa pelo arcaísmo, que é o processo de abandonar palavras antigas. E você pode pensar, por exemplo, em arcaísmos que são recentes. Eu tenho minhas dúvidas, mas acho que a maioria dos que estão assistindo, ou todos, já não usam mais o termo datilografia ou datilografar. Quer dizer, um conceito já muito utilizado, um conceito que era importantíssimo para mercado de trabalho, etc. Hoje é algo absolutamente esquecido. Todas as expressões ligadas a essa ideia, datilografia, datilografar, datilografado, bater a máquina, tudo que se referia a essa atividade, hoje, são palavras abandonadas. Pelo menos, é o que parece que vai acontecer, não é? Todas essas palavras se tornarão arcaísmos. Esse é o processo, portanto. Palavras antigas que são abandonadas. Mas, ao mesmo tempo, se a língua abandona palavras antigas, ela também precisa agregar palavras novas. Senão, ela vai se esgotar. Senão, ela vai se tornar inútil. Então, a língua tem o processo de expirar palavras antigas, mas também tem o processo de inspirar palavras novas. E essas novidades que surgem para, digamos, ocupar o lugar dos arcaísmos, nós chamamos de neologismos. Os neologismos, como diz essa estrutura aqui, neo, neologismo quer dizer novo. Portanto, estamos aqui tratando das palavras que são novas, que passam a existir em determinado momento e depois passam a integrar a língua como vocábulos dicionalizados ou vocábulos oficiais. Os neologismos, em geral, começam em setores muito específicos da sociedade, em línguas ou normas muito precisas de grupos ou regiões. E, a partir de um uso localizado, esse neologismo começa a ganhar corpo e a ser utilizado por uma parcela maior da sociedade. E, a partir daí, a palavra entra, digamos assim, na moda. E, ao entrar na moda, o neologismo torna-se um vocábulo usado maciçamente. E aí, o próximo passo qual é? Integrá-lo a dicionários. Até que algum dos dicionários mais famosos do Brasil tem coragem de dicionalizar esse neologismo. E aí, definitivamente, ele se torna palavra de língua portuguesa. Então, é um processo paulatino que integra o neologismo ao nosso idioma. Nós podemos usar um exemplo de um neologismo hoje, que já está muito bem integrado à língua portuguesa, à linguagem cotidiana dos indivíduos, que é, por exemplo, twittar. É um pouco óbvio, mas é o exemplo mais evidente de neologismo que nós temos hoje. Quer dizer, o Twitter, como rede social, não era popular no Brasil há alguns anos. A partir do momento que tornou-se popular, o ato de escrever em microblog acabou por ser designado por um verbo criado pelos usuários. Ou seja, pegou-se o radical, digamos assim, de Twitter, e transformou-se tudo numa palavra nova com o verbo twittar. É como se tivéssemos produzindo uma derivação. Na palavra primitiva, Twitter, geramos uma palavra derivada por sufixo, chamada twittar. E é um verbo regular de língua portuguesa. Você pode até conjugá-lo, caso queira. Portanto, o neologismo surge com tudo que tem direito. É uma palavra completa. Portanto, ela pode começar como uma gíria. Ela pode começar pela criatividade. O neologismo pode começar por conta de uma evolução tecnológica. O neologismo pode surgir por conta de mudanças culturais. E depois, ao integrar-se à língua, o neologismo torna-se uma palavra nova e oficial. Percebeu esse movimento? Então, expiração e inspiração. Arcaísmo e neologismos pontuam o que é a variação temporal. Caracterizam essa variação da língua. E ela é muito importante. E é importante que você se lembre que uma linguagem já alterada ou já abandonada, ela não se torna inútil. Muito pelo contrário. Filmes de época, novelas de época, dramaturgia, que se utiliza de eventos pretéritos, como o roteiro, vão fazer uso dos arcaísmos para dar mais realidade à sua... mais verossimilhança à sua atuação. Ao mesmo tempo, você pode, ao pegar romances do século XIX, também consultar esses arcaísmos, para que o romance seja totalmente claro para você. Então, é um processo de transformar a língua passada num patrimônio, num museu da nossa língua. Então, não é que o arcaísmo significa linguagem abandonada. Significa, simplesmente, linguagem antiga. E os neologismos são a novidade, a vanguarda do idioma. Portanto, essa dinâmica de arcaísmo e neologismo revela uma das características mais ricas da língua, que é a característica da multiplicidade temporal. Pense em quantas gírias você já utilizou e não utiliza mais. Ainda mais se você for um pouco mais velho, lembre-se das palavras que eram da moda na sua época e hoje já nem se lembra mais. Ou você mesmo tem até, digamos, vergonha de ter usado aquelas palavras. Muitas pessoas são associadas à ideia de que são velhas ou novas por conta do vocabulário que utilizam. Isso é variação temporal. Mas não é a única, viu? Há outras. Vamos ver. Mais uma variação, então. Dessa vez, a regional. A variação regional tem um nome auto-explicativo, né? Você olha para o conceito de variação regional e supõe o que ela diz. Diz o seguinte. Língua, a linguagem, o idioma, varia através das regiões. A variação regional expressa para nós a diversidade regional do idioma. E para nós, brasileiros, isso não é uma novidade, mas nem um pouco. Muito pelo contrário. É algo com o qual estamos totalmente habituados. O que? Ora, a verificar as regionalidades linguísticas ou os regionalismos típicos de um país tão extenso. O Brasil é um país, como dizem os geógrafos, né? De extensão continental. Portanto, nós temos múltiplas regiões, inclusive algumas absurdamente distantes de outras. Portanto, esperar que esse país tenha uma língua heterogênea ou uma língua unificada é esperar algo vão. Isso não vai acontecer. E nem acontece. Portanto, nossa realidade é a realidade da diversidade regional da língua. Ora, supondo que nós, eu te convidasse, né? Para fazer um passeio do Iapoque ao Chuí, no Brasil, de norte a sul, de bicicleta. Ouvindo o falar das pessoas, compreendendo as suas linguagens, a sua forma de lidar com o idioma. Aí eu pergunto, quantos tipos de idiomas ou variedades regionais você encontraria? Uma, duas? Não, né? Encontraria centenas. O Brasil possui centenas de variedades regionais. Todas elas muito bem perceptíveis e diferentes entre si. Então, você percebe logo quando está no sul do Brasil. Percebe logo quando está no sudeste, ou no nordeste, ou no norte, no centro-oeste. Ou seja, as variedades e características regionais, linguísticas de cada região, dão a sua característica, dão a sua identidade, o seu caráter. Isso aqui é variação regional. O termo que nós podemos utilizar aqui para mostrar que estamos tratando de uma linguagem específica de uma região, é esse aqui, ó. Regionalismo. Regionalismo é um conceito fundamental dentro desse conteúdo. Regionalismo é toda palavra, toda expressão típica de apenas uma região. O regionalismo, conforme eu disse, é a identidade linguística de uma região, de um grupo de pessoas. Portanto, toda variação regional é pontuada por esse regionalismo, que é, então, a linguagem típica de uma região específica. E você percebe, então, o uso ou a presença de regionalismos, quando, por exemplo, observa as mudanças fonológicas que a língua sofre. Ou seja, as mudanças de tonalidade, que você chama, nós chamamos popularmente de sotaques. Ou seja, os sotaques são essas mudanças fonológicas consequentes da variação regional. Elas, eles, né, os sotaques, são uma característica desses regionalismos brasileiros. E por isso que há tantos sotaques. Você pode ir a São Paulo, ir a Minas, Bahia, Amazônia, você pode ir a Goiás, você pode ir ao Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. O que você vai encontrar? Ora, múltiplos sotaques. Isso é variação regional. E, além disso, das mudanças fonológicas, nós ainda temos as mudanças vocabulares. Ou seja, palavras que mudam de sentido de uma região para outra. E a mesma palavra. Então, uma palavra que em tal região pode ser aceitável, uma palavra comum, em outras regiões ela pode se tornar uma palavra ofensiva. Ou, quem saiba, até o seu contrário. Não há regra. Cada região encontra sua forma própria de manifestar a linguagem. Por isso, as mudanças vocabulares são das riquezas mais interessantes da língua portuguesa. A palavra muda de região para região. Isso é mudança vocabular. E essa riqueza e essa diversidade faz a língua portuguesa o que ela é. Uma língua multifacetada, heterogênea e repleta de características. Muita atenção, portanto, às cobranças que a prova pode fazer nesse aspecto. De, por exemplo, verificar se você é capaz de encontrar regionalismos ou de compreender uma linguagem tipicamente regional. Por exemplo, provas como o Enem costumam apresentar quadrinhos do personagem Chico Bento. Cada vez que nós temos ali um quadrinho com o personagem Chico Bento, nós temos o contato com a variedade linguística regional. Com o regionalismo típico da roça, do caipira, da pessoa que mora no interior. E aqui não estou sendo pejorativo, não. Estou falando no sentido histórico mesmo. Pessoas que vivem no interior, nos confins, distantes das cidades. Esse linguajar, essa forma de lidar com a linguagem do personagem Chico Bento, que está muito bem ali descrita, na escrita que se faz da fala desse personagem, é o regionalismo. A pergunta é, você é capaz de identificá-lo, apontá-lo e percebê-lo? Quer dizer, identificá-lo na variação regional, essa identificação entre linguagem e uma região específica. E para sair só dos quadrinhos, nós podemos citar vários romances, cuja classificação também pode ser essa, romances regionalistas. É o caso, por exemplo, caso você vá ler alguma obra do José de Alencar, que se trata da época dos regionalismos da sua obra, como o Gaúcho, o Tio, ou, caso você queira, no século XX, ler Vidas Secas, ou obras do Jorge Amado, o que você perceberá? Perceberá que há uma ideologia que envolve aquela expressão literária, que pode ser chamada de regionalista. Ou seja, uma ênfase maior, uma visão mais profunda das regiões do Brasil e suas expressões linguísticas. É o que você vai verificar em cada uma dessas obras literárias. Por isso, regionalismo não é só o sotaque ou as características do falar de regiões específicas. O regionalismo é a riqueza da expressão idiomática no Brasil. Em um país tão grande de território, só poderia ter muitas variedades regionais. Por exemplo, muita atenção. Agora, cuidado! Há regionalismos cultos, há regionalismos coloquiais. Portanto, muito cuidado ao utilizar na sua redação. Usar regionalismos coloquiais não é recomendado. O recomendado é manter a linguagem sempre no aspecto culto. O regionalismo, portanto, pode ser útil se aplicado de maneira adequada ao registro do texto dissertativo. Muito cuidado com esses limites entre linguagem culta e linguagem coloquial, que é o que nós exploraremos dentro da variação social. A sua linguagem é, além de maleável, ela é o seu próprio caráter em muitos aspectos. E você, dentro desse conceito de variação social, pode ser definido como um poliglota. Aí, você vai dizer, ah, mas, professor, eu não falo nenhum outro idioma, além da minha língua materna, a língua portuguesa. Aí, eu digo para você, não, estou falando em outro aspecto. Você é um poliglota na própria língua. Ó, ficou até poético de novo, hein? Ou seja, você é capaz de produzir muitas variações dentro do seu próprio idioma. Então, ora, pergunto para você, você aí fala, se comunica do mesmo jeito, da mesma maneira com seus amigos da rua e com seus avós? Qual é a resposta para essa pergunta? Eu tenho certeza que a maioria respondeu não. Claro que não. A maneira como eu comunico com os meus colegas da rua, da escola, é distinta da maneira como eu me comunico com os meus avós, porque a linguagem se dá de maneiras diferentes em contextos diferentes. Então, dependendo do contexto, a linguagem se caracteriza de uma forma ou de outra. É isso que nós chamamos de variação social. Uma linguagem apta, capaz de se adequar a diferentes contextos. E para entender como essa adequação funciona, nós podemos, para dar um caráter mais específico a essa discussão, definir a variação social em dois tipos de língua. A linguagem coloquial e a norma culta. Esses conceitos são importantíssimos. Linguagem coloquial e norma culta são as duas formas de se expressar as variações sociais da língua. O que nós chamamos de linguagem coloquial? Linguagem coloquial ou coloquialismo é uma linguagem produzida em contextos de informalidade. É uma língua informal. E o aspecto informal distancia, mais ou menos, a linguagem coloquial da gramática normativa. Portanto, a linguagem coloquial é uma linguagem mais espontânea. É uma linguagem mais popular. Portanto, o coloquialismo corresponde à informalidade, espontaneidade e é uma linguagem popularesca. Muita atenção! Quando nós falamos popular aqui, não estamos nos referindo simplesmente a certa camada ou faixa da população. Não estamos aqui tratando de pobres ou pessoas com pouca escolaridade, simplesmente. Quando falamos em linguagem popular, quando afirmamos que linguagem coloquial é uma variedade popular da língua, esse popular vem de populi, que do latim quer dizer povo. Portanto, todo o povo utiliza a linguagem coloquial. Mesmo os mais cultos versados em gramática, mesmo aqueles que cultivam as normas de prestígio da linguagem, em momentos de informalidade vão produzir linguagem coloquial. Você faz isso. Eu também. Todos realizarão isso. Porque em contextos informais, a linguagem mais adequada é a informal. Então, o fato do coloquialismo, da linguagem coloquial, estar distante da gramática, não significa que ela esteja errada necessariamente. Nós precisamos trabalhar com outros conceitos. Em vez de erro e acerto, nós falaremos em adequação ou inadequação. Nos contextos informais, certamente a linguagem coloquial é a mais adequada. Agora, a vinda também se constitui de contextos formais. E aí, nos momentos de formalidade, com certeza, a linguagem coloquial será inadequada. Ou seja, a inadequação, neste caso, se dá não pela linguagem coloquial em si, mas pelo contexto em que ela é produzida. Contextos de formalidade exigirão uma linguagem diferente, que nós chamaremos aqui de norma culta. A norma culta é o nome dado a essa língua gramatical. A língua que eu chamei aqui de norma de prestígio, ou uma linguagem formal. Por que norma de prestígio? E é importante ressaltar esse ponto. Porque a norma culta é a linguagem que indica bagagem escolar. É a linguagem ligada à cultura da língua portuguesa. Literatura, gramática, redação. Por isso, nós falamos em linguagem culta. Perceba que a palavra culta é uma palavra cognata da palavra cultura. Portanto, estamos nos referindo aqui a um aspecto, a uma variedade da língua que é de prestígio, porque a sua utilização denota e expressa competência escolar, denota e expressa bagagem linguística e educacional. Portanto, ambientes formais, como ambiente profissional, pelo menos boa parte deles, ambiente educacional, acadêmico, ambiente, sei lá, da justiça, tudo isso, por conta da adequação ao contexto, exigirá a norma culta. Portanto, contextos formais pedirão uma linguagem formal. Norma culta, portanto, é a linguagem de prestígio, porque está adequada à gramática. Agora, você vai acordar comigo. Assim como a linguagem coloquial pode se apresentar inadequadamente, a norma culta também pode se apresentar inadequadamente. Tudo depende sempre do contexto. Num contexto de informalidade, se espera que o indivíduo não se utilize de certas expressões cultas. Até porque, se você constantemente fizer o uso dessas expressões cultas, é provável que você provoque distanciamento entre as pessoas com as quais quer se relacionar. A norma culta costuma a dar um ar de seriedade ao que se diz. A norma culta costuma a criar, portanto, contextos formais. Então, em momentos de informalidade, de trocas de experiência de maneira espontânea, a norma culta pode ser inadequada. Por que estou dizendo isso? Ora, para que você entenda definitivamente que norma culta e linguagem coloquial são ferramentas à nossa disposição. O importante é que o estudante saiba compreender que são os contextos que determinam qual das ferramentas é mais adequada. Se é a ferramenta coloquial, a linguagem espontânea, informal, ou se é a ferramenta da norma culta, a linguagem gramatical, a linguagem formal. Aí a pergunta é, e a redação, nesse aspecto, onde se insere? Ora, a redação estará exclusivamente no ambiente da norma culta. E como um processo acadêmico e escolar, a redação exigirá única e exclusivamente norma culta. Por isso, você deve ter cuidado com alguns aspectos. O aspecto que eu quero destacar aqui é do critério número 1 de correção, do qual nós falamos nos nossos primeiros encontros, nas nossas primeiras aulas. O critério número 1 do Enem e de outros vestibulares também, na correção de suas redações, é o seguinte, o domínio da norma culta na língua portuguesa. Ou seja, o registro do texto da redação, o registro do texto dissertativo, exige, perceba o verbo, exige norma culta. Não é uma opção. E tampouco a linguagem coloquial deve ser considerada. De jeito nenhum. Então, mesmo considerando que são ferramentas à disposição do aluno, mesmo partindo do princípio de que são duas variedades de uma mesma língua, ainda assim temos que lembrar da questão do contexto. Ora, o contexto de vestibular é um contexto de escola, é um contexto acadêmico, escolar, educacional, chame como quiser. E esse contexto exige uso da norma culta. Portanto, o rigor gramatical é uma virtude inquestionável das redações que recebem notas mais altas. Você precisa garantir, desde já, que fará uma relação gramaticalmente impecável. E que quando muito, no máximo, cometerá alguns pouquíssimos erros. E assim, você vai garantir que o seu critério número 1 te dê a nota máxima. Que no caso, lembre-se, é 200. Portanto, você vai evitar, ao máximo, os coloquialismos no seu texto. Evite. Não utilize coloquialismo. Dispece nenhuma. Mesmo que pareça pertinente, na sua argumentação, utilizar o coloquialismo, pense muito bem. Por que usaríamos coloquialismo? Por que eu vou colocá-lo na redação? Qual é a pertinência de utilizar essa gíria, essa expressão coloquial, numa redação que se espera do aluno norma culta? Então, o que, às vezes, nos parece criativo, o que, às vezes, nos parece, enfim, que vai agregar valor a uma nota, no final, acaba tirando, né? Ou seja, usar coloquialismo pode resultar num débito da sua nota. Então, o que você vai fazer? Evitará ao máximo. Leve essa visão plural de linguagem consigo, essa visão ampla de variação temporal, regional e social. Mas saiba, a redação é ambiente de norma culta. A discussão da linguagem dentro da redação deve se resumir ao seguinte. Vou me adequar à gramática ou vou me adequar à gramática. Ou seja, não há uma segunda opção. É o que você deve fazer de maneira clara. Portanto, se você acredita que tem dúvidas gramaticais, ainda mais aquelas mais profundas, aproveite, incremente seus estudos, vá atrás de aulas de gramática, assista aqui o nosso curso de linguagens, não é verdade? E, a partir daí, otimize o seu conhecimento gramatical. É ele que vai garantir a nota no critério 1. E, mais uma coisa apenas, lembre-se que esse critério é eliminatório. Tenho certeza que ninguém vai zerar, né? Mas, caso aconteça, você corre risco de ter a sua redação eliminada. Portanto, gramática, mais do que algo para nota, a gramática é uma grande necessidade. Por isso, vá lá e siga em frente nos seus estudos. Ok? Um abraço! Esse foi o trabalho do momento. Acesse aí os nossos links para mais informações. Acompanhe os nossos cursos, aprofunde seu conhecimento. E, acima de tudo, bons estudos e boa sorte! E, acima de tudo,